E vamos com a previsão do tempo, então, para esta quinta-feira, né? Três Lagos iniciou o dia registrando a mínima de 22 graus e a máxima será de 34 graus. Clima bem parecido com a da quarta-feira, né, gente? Onde quarta-feira ontem também estava bem assim, estava nublado, chuvoso, sol querendo sair, abafado, enfim. O dia começou nublado, neste exato momento, né, está bem abafado aqui em Três Lagos, registrando 31 graus. Nós vamos lá fora agora saber como que está o céu por aqui. Olha só, céu entre nuvens, né, o sol aqui querendo sair em alguma parte, está um pouco nublado, porque aqui, né, a gente olha assim e vai falar, ai, não vai chover, daqui a pouco cai água e é exatamente isso que eu vou falar. Daqui a pouco tem água aqui em Três Lagos, viu? E amanhã, em toda a região da Costa Leste, gente, não tem previsão do sol aparecer, viu? O dia amanhã será nublado com chuvisco, né, e a previsão é que fique assim o dia inteiro. Então vamos conferir, então, as temperaturas para amanhã, sexta-feira. Três Lagoas, gente, olha só, Três Lagoas, chuvoso, nublado, mínima de 22 graus e máxima de 32 graus. Brasilândia, a máxima é 31 graus, água clara, 32 graus. Vamos saber a aparecida do tabuado, como que está por lá. Chuvoso também, nublado, né, mínima de 24 graus e máxima de 32 graus. Paranaíba, 22 e a máxima de 33 graus. Inocência, a máxima de 31 graus. Será mesmo que o sol não vai aparecer amanhã, hein, Israel?